Pelo segundo ano consecutivo, uma parceria entre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o Batalhão de Aviação da Brigada Militar vem auxiliando no deslocamento rápido e seguro de vítimas de acidentes e afogamentos no litoral. A repórter Thaís Baldassio está em Capão da Canoa e tem mais informações. Boa noite, Thaís. Boa noite, Lisiane. Boa noite, Vinícius. Olha, a parceria realmente reduziu o tempo de deslocamento aéreo de veranistas de 30 a 45 minutos entre o litoral Gaúcho e a capital Porto Alegre. Em média, são feitos três atendimentos por dia. Quem nos dá mais detalhes deste serviço é o Major Eduardo Dutra dos Santos. Ele que é do Batalhão de Aviação da Brigada Militar aqui em Capão da Canoa. Boa noite, Major Eduardo. Quais são as outras vantagens deste tipo de serviço e o primeiro atendimento de urgência? Já é feito no avião ou no helicóptero? Boa noite. Realmente, o primeiro atendimento é feito no local da cena onde houve o sinistro. Nós conseguimos levar até o local, num tempo bem celere, o atendente, seja ele médico ou enfermeiro, para dar uma resposta a quem está precisando de ajuda. Então, o vetor aéreo, ele nos possibilita essa pronta resposta. Quais profissionais, Major Eduardo, fazem parte dessa equipe multidisciplinar de atendimento? A equipe Guapo Samu é composta pelos pilotos que a Brigada Militar oferece e também por médicos e enfermeiros que participam deste grupo, o Guapo Samu. Qual é o período mais crítico de maior número de ocorrências e chamamentos por parte deste serviço? É mesmo no fim de semana? Sim. O período em que os veranistas que estão no litoral, eles são acrescidos de outros que vêm para o final de semana, sexta, sábado e domingo. São os dias em que nós temos uma demanda de acionamento bem maior. Hoje mesmo vocês atenderam um chamado na BR-101. O que aconteceu por lá? Nós hoje fomos acionados para verificar a situação de uma embarcação de pequeno porte que havia chocado-se contra um pilar da ponte do rio Tras Forquilhas, isso na BR-101, quilômetro 40. Chegando lá, nós nos deparamos com quatro pessoas na água e nós podemos, juntamente com os bombeiros e o Samu, dar um pronto atendimento. O médico foi conosco e também foi um salva-vidas. Agora, o serviço de vocês é muito procurado e elogiado porque realmente pode salvar vidas durante esse deslocamento? Sim, o bem maior é a vida. Então é para isso que a Brigada Militar com o Batalhão de Aviação, Samu, ele está trabalhando para dar esta condição de segurança, através de uma resposta muito rápida a quem necessita de ajuda. Muito obrigada, Major. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima, Major. E hoje à tarde, a nossa equipe acompanhou como está o andamento do processo de licitação da nova ponte entre Tramandaí e Embé, uma demanda há mais de 20 anos dos veranistas. Após 20 anos de espera, uma nova ponte entre Tramandaí e Embé vai virar realidade. O processo licitatório foi aberto nesta semana para, em abril, contratar a empresa que fará o projeto. Entre as três propostas viáveis para desafogar o trânsito no litoral norte, os prefeitos das duas cidades litorâneas defendem a construção de uma passagem no traçado da antiga ponte da Sardinha, derrubada em 2002. Nós defendemos que, naquele local onde existia a ponte da Sardinha, que foi demolida há mais de 10 anos, é o local que existe o menor espaço entre os municípios. Ou seja, a menor ponte que poderia ligar em Betramandaí é naquele local, em torno de 120 metros. Também, nós entendemos que, com a ponte naquele local, nós vamos desenvolver mais as avenidas Beira Mar, tanto de Embé como de Tramandaí. A ponte deverá ser 120 metros de extensão e construída a cerca de 200 metros do mar. Estão previstas duas pistas para veículos em cada sentido, com inclinação para a passagem de barcos, além de vias próprias para ciclistas, pedestres e cadeirantes, e uma plataforma específica rebaixada para a pesca. Se o cronograma de datas for cumprido à risca, as prefeituras vão buscar recursos federais para viabilizar a obra e a inclusão no orçamento da União de 2015. A ponte está orçada em 20 milhões de reais. O governo do estado já garantiu 1 milhão e 200 mil para o estudo técnico e de viabilidade. Há muitos anos, moradores e veranistas sofrem com a dificuldade de mobilidade urbana na Avenida Paraguaçu, a única ligação entre Tramandaí e Embé. Foi justamente porque cada uma dessas alternativas tem enormes problemas a serem resolvidos. E sempre se vacilou entre essa ou aquela, por essa ou aquela demanda, e não se conseguia chegar num consenso, numa atitude que determinasse, ó, vamos fazer. Agora, conseguimos esse consenso, fazendo as alternativas, as três alternativas, aprofundando os estudos, criando os projetos funcionais, para que, com esse conjunto de informações, nós possamos decidir aquela que nós faremos a execução. E ainda nessa edição, nós voltamos com mais informações no litoral. A cidade de Canoas se articula para ser acreditada como centro de treinamento para a Copa do Mundo de 2014. Representantes da Embaixada da Argélia, uma das seleções que jogam em Porto Alegre, na primeira fase da Copa, visitaram o centro esportivo da Ubra. Antes, eles conversaram com o prefeito da cidade, Jairo Jorge, e o governador Tarso Genro, no Palácio Piratini, estreitando também as relações comerciais. O governador recepcionou o embaixador da Argélia, Dijamel Edine Berranal, no Palácio Piratini. O diplomata veio ao Rio Grande do Sul para vários encontros relativos à Copa do Mundo. No dia 22 de junho, a Argélia joga contra a Coreia do Sul, fase classificatória, no estádio Beira Rio. Tarso Genro pediu um novo encontro com o embaixador, depois da Copa, para afinar as relações comerciais. Hoje, o Rio Grande do Sul exporta mais de 48 milhões de dólares em arroz e tratores para a Argélia. Dijamel Edine Berranal falou sobre a importância da parceria econômica com os gaúchos. O Rio Grande do Sul é o primeiro parceiro comercial da Argélia dentro dos estados do Brasil. E os intercâmbios são muito importantes e eu penso que temos de destratar relações econômicas, além de relações comerciais. E uma das mais representativas lideranças políticas do Rio Grande do Sul foi eternizada em uma imagem de bronze. A estátua de Leonel de Moura Brizola foi inaugurada esta manhã no Largo entre a Catedral Metropolitana e o Palácio Piratini. Hoje, segurando a bandeira do Estado, a imagem de Leonel Brizola, com o dedo em riste como se estivesse discursando, passa a integrar o cenário junto à Praça da Matriz na capital. Quase dez anos depois da morte do ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e ex-prefeito de Porto Alegre, A homenagem foi marcada pela presença de várias lideranças atuais e históricas do Partido Democrático Trabalhista. O ex-deputado estadual, Carlos Araújo, comparou a distinção a outras feitas aos ex-presidentes Getúlio Vargas e João Goulart. E foram grandes lideranças que honram o nosso Estado, foram lideranças que trouxeram para o Estado grandes avanços, realizaram grandes obras no nosso Estado, mas principalmente sempre tiveram políticas populares e por isso que vivem eternamente no coração do nosso povo. Especialmente Brizola, que foi o último a falecer e por ter também sido uma liderança extremamente dinâmica e que vivenciou momentos históricos. Se existe alguém, oriundo do século passado, entre um grupo de brasileiros, que afirmou os valores fundamentais que produziram as grandes mudanças sociais e políticas do país, aí está o nome de Leonardo de Boa da Prisola. Quem precisa percorrer longas distâncias no Rio Grande do Sul está pagando, a partir de hoje, um valor mais alto para viajar nos ônibus intermunicipais. A fiscalização para evitar abusos cabe a Agergs e Aldaer. O aumento de quase 7% nas passagens intermunicipais atinge linhas de longo curso e suburbanas do interior. O reajuste de 6,72% no transporte intermunicipal já está valendo a partir desta quarta-feira para todo o Estado, menos para os municípios da região metropolitana de Caxias, Pelotas e Litoral Norte. Mas este passageiro garante que o aumento foi superior. São Gabriel, semidireto, às 9 horas da noite. O valor é 84,35, senhoras e senhores. Eu vi ontem a 65 com o seguro. É que hoje aumentou as passagens? É 65 ontem eu vi no site, né, com o seguro. E agora eu comprei 84. Então, 65 para 84 tem quase 20 reais. Então, de 65, 20 reais dá 25%. O Agergs e a Agergs vão fiscalizar o percentual de aumento praticado pelas empresas. E uma portaria do Denatran obriga os novos condutores a terem aulas com simuladores de direção veicular. O Detran do Rio Grande do Sul pretende, em fevereiro, disponibilizar os simuladores para os motoristas de todo o Estado. As aulas são realizadas em simuladores de direção veicular de 5 horas aula, de 30 minutos cada. Três municípios do Rio Grande do Sul têm o simulador, Gravataí, Viamão e Farroupilha. Quando se diz que o Estado do Rio Grande do Sul hoje é pioneiro na implantação, é justamente isso. Nós estamos fazendo as adaptações e, rigorosamente, é um dos grandes estados da federação que está dentro da lei. A expectativa é que nós tenhamos praticamente todos os servidores até o final de fevereiro. E, antes disso, uma boa parte deles conseguindo dar conta da demanda, seja através da atenção direta aos seus candidatos e candidatas, ou também através da migração de candidatos e ou sendo formação de condutores. Assista depois do intervalo. Mutirão entre comunidade e prefeitura promove limpeza do novo pier do bairro Cristal, em Porto Alegre.